Ah, então, vamos quebrar outro paradigma, digamos assim, né? Hoje currículo... Os cursos técnicos. Ah, não vou fazer curso técnico, era fazer faculdade. Ok, só que cursos técnicos também são valorizados. Eu vou dizer uma das vagas que eu tive maior dificuldade de fechar, sabe qual foi? Ferramenteiro. Nossa. Precisávamos de ferramenteiro. O ferramenteiro da empresa, a gente tinha quase 80 anos. A gente precisava de um substituto dele, né? E não tinha. Eu percebo que os jovens, né? Eles não querem fazer curso técnico, querem fazer a faculdade de estudar. Ah, mas não só isso, mas as profissões hoje, eu sinto isso muito na construção civil. As pessoas querem escritório, querem ser designer, querem ser arquiteto, querem ser engenheiro. Não querem ser pedreiro, não querem ser pintor, não querem ser, sei lá, encanador, não querem ser profissões... Mas isso acontece nos países de primeiro mundo, né? Porque por isso que você vê em países de primeiro mundo, as profissões, digamos, mais técnicas são os estrangeiros que fazem, né? Vêm estrangeiros para fazer. Os Estados Unidos funcionam bastante assim. Exato. Os Estados Unidos, você vê lá que... Os brasileiros trabalham no Brasil, mexicano... Os latinos, os latinos acabam trabalhando, e aí vem gente também da Tailândia, enfim, de outros países. Mas você não acha que isso é um pouco porque o brasileiro aqui está com cada vez mais o costume de ter aquela lei do mínimo esforço? Que eu vejo isso muito pelos alunos. Eu já brinquei muito em palestra que o aluno que eu tenho, a maioria dos alunos que eu tenho, hoje em dia nem tanto. Mas eles têm muito aquela síndrome de rock balboa, assim, que tipo, em três horas, você vai do lixo ao luxo, sabe assim? Quer subir a escadaria da... Ah, eu falo que é a geração miojo, né? Que é tudo em três minutos, assim. Muito, sim, muito. Eu quero falar inglês. Vamos aprendendo ou não? Eu só quero falar. Eu não quero aprender. Você tem que pôr aqui na minha mente, né? É, não, pô, eu tenho que passar anos, eu tenho que fazer aula, eu não quero fazer aula, eu quero falar. É. Não, tá bom, tu vai me fazer aula. Não, muito tempo. Não quero, eu quero só falar mesmo. É muito isso, assim, eu vejo em tudo, porque você falou de profissão, depende da profissão. É. Eu quero ganhar dinheiro. Não, isso acontece nas empresas, em todas as profissões, né? Eu vejo que é uma questão de geração mesmo, né? Nós aqui, nós quatro aqui, nós somos os cringe, né? Cringe. Me coloca na canão. O João só tem esse cabelo grisalho, mas ele é um menino. Ai, desculpa, João, eu não perguntei antes. Não, eu tenho 18, mas cada um, cada um. Eu perguntei antes. Ah, então você é dessa geração que é tudo rápido? É, eu sou tiktok, eu faço dancita e não faço. Você faz? Tá ganhando grana com isso? Nossa, eu coloco maçom e eu danço que você não tem noção. Nossa, continua, não. Foi que eu toco, eu toco. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.